É excelente que uma criança sinta raiva, verbalize, desenhe, rasgue, fale sobre a raiva, tome contato com ela. Mas não é necessário que uma criança tenha em mãos uma arma para falar da raiva. Eu acompanho hoje pais mais atentos e eu não vejo quase crianças com objetos tão agressivos em mãos no cotidiano, mas eu também acompanho muitas crianças que utilizam jogos eletrônicos em quantidade e jogos eletrônicos de extrema agressividade. Jogos onde o objetivo é treinar ser um bandido, treinar ser um assassino, entre outros treinamentos que comprometem o desenvolvimento da moralidade. É muito importante que os pais fiquem atentos à minha sugestão, é que ao comprarem um brinquedo para os filhos, pense na ação preciosa que é a brincadeira e procurem brinquedos facilitadores de um desenvolvimento saudável. O brincar é apresentar-se ao mundo e a criança vai dizer o que ela sente, o que ela pensa e o que ela precisa. Temos então uma chave de ouro para quem quer ajudar a criança no desenvolvimento emocional, social, físico e covilicevo.